Olá, muito boa tarde. Os padres da Diocese de Vila Real venceram a Clérigos Cup. A 13ª edição decorreu em Braga e juntou vários sacerdotes de diversas dioceses. Um deles, o padre Gonçalo Fernandes, que está hoje connosco e com quem queremos analisar este evento desportivo que cativa cada vez mais adeptos. Boa tarde, padre Gonçalo, obrigado por estar connosco. Já está descansado depois desta competição? Bom, os primeiros dias foram difíceis recuperar, foi difícil. Mas sim, já estou descansado desta competição, que mais do que uma competição é um momento de convívio, momento em que os padres das diversas dioceses, como já foi referido aqui, temos um momento lúdico também, mas um momento que nos leva a confraternizar-se, e nos leva, sobretudo, a conversar sobre os diversos aspectos da vida de cada um, da vida paroquial, da vida da Igreja, que nos leva a sentir um espírito de comunhão, que passa também por corrermos atrás de uma bola. É uma linguagem que, digamos que as pessoas não estavam muito habituadas, de ver um campeonato de futebol de padres, que tem ganho relevância nestes últimos anos, já vai na 13ª edição, e é uma relevância com consequências além fronteiras, não é? Porque de todo este ritmo competitivo, temos a nossa seleção, que tem dado ótimos resultados lá fora. É verdade, é verdade. Começa por aqui, e um campeonato começou por duas, três equipas, que foi momento mesmo de confraternização entre dioceses, e que se estende a oito equipas, neste momento, ou neste campeonato, com pena nossa não tem estado presente a Madeira, o Funchal, que vinha a estar presente já há longos anos também, mas não tem estado presente, e a diocese também de Lisboa, que também ultimamente não tem podido participar. Mas tem vindo a alargar-se e a solicitar, entre os padres, em primeiro lugar, nas próprias dioceses, a ser um ponto de referência. E depois, nos locais onde tem sido realizado o campeonato, um apelo às paróquias, às pessoas, a irem assistir a jogos diferentes, não é? A jogos diferentes, em que vem o padre no aspecto social, vem o padre a confraternizar mais, vem o padre mais liberto, e vem o padre nesse momento lúdico, mas não esquecendo o essencial que é Cristo, não é? E é o seu vestir, como foi uma expressão muito utilizada, vestir a camisola de Cristo, não é? A Eclésia esteve em Braga, acompanhámos a final da competição e mostramos os principais momentos. Para além das tarefas pastorais, alguns padres também têm hobbies. Jogar futebol é um deles. Recentemente, decorreu em Braga um torneio de futsal entre padres, o chamado Clérix Cup. Congregou equipas de várias dioceses e de uma congregação religiosa. Momentos de competição e de convívio entre padres que têm a paixão pelo futebol. Todos queremos, pelo menos, fazer boa figura. E este ano foi um campeonato bastante rinito também. Damos o que podemos. A nossa dificuldade, no caso da nossa equipa, é que junta-se aqui para jogar à bola. Nunca jogamos juntos, nunca treinamos juntos, é muito raro. Então, em cada ponto do país, as outras dioceses, ou quando se fala de uma diocese é mais fácil, porque eventualmente se podem juntar com mais facilidade, porque vivem todos dentro do mesmo território. Há jogos que correm menos bem, perdemos contra a Vila Real, ficámos em terceiros lugares, ganhámos aos Vicentinos, na disputa do terceiro e quarto lugar. Pronto, foi isto que aconteceu. Poderíamos ter ganho o campeonato, mas não se pode ganhar de sempre. Já ganhámos oito edições, temos que também deixar ganhar os outros. Eu julgo que a grande vantagem deste torneio Clário de Escapo é exatamente o convívio, a fraternidade. Serve para nos soldar ainda mais uns aos outros, para falarmos das nossas dioceses, das nossas vidas, para partilharmos anseios, agrafa-nos uns aos outros, e eu diria até que se inventa ainda mais o nosso amor a esta igreja que amamos e que servimos. A bola rola no pavilhão. A paixão por este desporto está patente na competitividade com que os padres disputam cada lance. Nas bancadas, as claques fazem a festa e puxam pelos seus ídolos. Penso eu que é isso que deu origem ao torneio em si, que foi mesmo a camaradagem, foi o convívio entre eles e aí depois surgiu, pelo que me contaram, que também não sou dos principiantes nisto, que surgiu a coisa de jogar, praticar desporto, e surgiu o futsal, e tem vindo a evoluir agora a competição ao longo do tempo. O que conta? Sobretudo o convívio, a partilha. É verdade que também jogamos futebol, fazemos um pouco de desporto, também visitamos alguns espaços, mas sobretudo esta amizade que vamos construir também à volta do desporto e do futebol. É o principal, sem dúvida. O melhor jogador do mundo de futsal é português e tem como nome Ricardinho. Será que entre os padres existem Ricardinhos da bola? A nossa equipa tem 10, 11 Ricardinhos. São fabulosos todos eles, mas é claro, agora fora da brincadeira, temos um ou dois que poderiam muito bem estar a jogar a outro nível. Na nossa equipa, Ricardinho, Ricardinho não, mas há assim uns cavalões que de vez em quando arrancam por aí fora. Não, temos dois, três jogadores que são capazes de manter um pouco a equipa de pé também. O nosso guarda-redes, que estava aqui há pouco comigo, é fantástico, e depois dois ou três elementos que ajudam a equipa, pelo toque de bola, pelo domínio de bola, mesmo não jogando juntos, a ter essa possibilidade também de lutar-se pelo resultado. É uma equipa que muita entrega, muita entrega, muita luta, as provas também estão dadas, já vimos com três, quatro campeonatos seguidos. Sim, oito seguidos, não, três seguidos. Oito edições, três seguidos, estávamos a pensar em fazer, mas acho que do nosso jogo vai ser o campeão dali. Temos o nosso Paulinho, o nosso Paulinho, que é realmente um jogador extraordinário, tem um pé esquerdo fabuloso, é um jogador que podia jogar em qualquer equipa de futebol do mundo, das melhores, porque ele é um jogador excelente, o Paulinho. Pode parecer um torneio amador, mas o lado motivacional no balneário e até nas emblemáticas fitas coloridas que os jogadores usam, colocam a tónica na competição. Todos desejam ficar em primeiro lugar. Há uns anos começámos a trazer connosco um amigo, o João, que é osteopata, e que vinha para tentar às vezes ajudar-nos um pouco nas nossas mazelas, e acabou por ser neste momento quase como que um médico de serviço dentro deste torneio. Eu gosto de pôr essas fitas coloridas porque ficam bem também no joelho e acho que é uma forma de nós... Estou a brincar, a fita tem um bocadinho de magnésio, também nos ajuda de facto ao fortalecimento, sobretudo dos tendões e da muscular, e ajuda a segurar qualquer coisa que às vezes esteja assim. Agora, é verdade, isso não cura, e às vezes arriscamos a complicar ainda mais o nosso problema. Esperávamos o primeiro lugar. Costuma-se dizer, anseia sempre mais, e nós ansiávamos ganhar o campeonato. A Dio Sérgio do Porto está a apoiar a Vila Real, porque sabe, estes rapazes de Vila Real, estes jovens padres, estudaram todos no Porto, jogámos tantas vezes juntos, tantas vezes joguei com eles todos, e portanto é natural que eu apoie a equipa de Vila Real. Na final, disputada entre Braga e Vila Real, nas bancadas estava um espectador especial, Dom Jorge Ortiga, assubisto de Braga. Não valia a pena perguntar porquê estava a torcer. O desporto, essencialmente, é um momento da comunhão, porque não se concebe o desporto, senão como um trabalho de equipa, e por isso mesmo tem que ser, obrigatoriamente, comunhão entre os principais internos, que são os jogadores, em qualquer tipo de modalidade, mas depois também com os adeptos, aqueles que assistem, também aí é importante que essa comunhão aconteça, mas que essa comunhão também seja alicerçada, no respeito, na atenção pelos outros, no saber perder. Apesar desta picardia dos jogadores, o desporto é uma escola de compreensão e de aproximação entre as pessoas. Eles conhecem-se aqui, os que não, muitos destes estudam em lugares diferentes. Portanto, acaba por ser uma aproximação. Assim como o campeonato do mundo é uma aproximação entre os povos, muito mais do que a política, assim este campeonato de sacerdotes é uma aproximação entre as dioceses, muito interessante, e, portanto, praticante de valores. Não tenho dúvida disso. Padres treinados por leigos. Vamos tentar perceber como é que é esta relação hierárquica. Juntou-se útil ou agradável. Como eu sou praticante também de futsal, ou melhor, era praticante de futsal, trabalho numa instituição centro social paroquial de Mateus, em que o padre Ricardo, que é de lá de Mateus, convidou-me e eu aceitei logo. E, a partir daí, tenho-os acompanhado, ao longo destes anos, já vai para seis, sete anos. Sabe respeitar, cada um sabe o lugar que ocupa. Não é uma equipa... Primeiro, o primeiro impacto que tive com eles, não foi assim uma coisa... Pensei que ia ser mais difícil. Primeiro que são todos líderes, cada um nas suas paróquias, e essas coisas todas, tem os seus egos, tem tudo. Mas não, mas no campo eles respeitam e sabem aceitar, e convivemos, e falamos, e também treinamos. Ao princípio, era por senhor padre, o que tinha uns poucos inconvenientes. que, numa jogada de ser padre, peravam todos. Pronto, o partido aí tivemos que optar por ter estado por tu, para isto ir para a frente. Mas, claro, sempre com muito respeito. No calor do jogo, soltam-se palavras mais agrestes. Apesar de serem padres, ninguém gosta de perder. E os padres são homens. Nós somos simplesmente humanos, e é normal. Mas nada, nada de extraordinário, ou nada que enxeda o razoável da boa educação. Mas há realmente competição, e às vezes há uma outra palavra menos correta, digamos assim, mas nada que enxeda o razoável e o normal da boa educação. Isto também é bonito. Graças a Deus que somos do Sul. É mais por isso. Não, mas somos competitivos também. Isso é verdade. Há bocadinho perguntou-me. E nós, dentro de campo, temos aquela agressividade própria de quem joga o futebol. Agressividade, mesmo a ter uns com os outros, dizer, vai aqui, vai para aquele lugar. mas nós, pelo menos a nossa equipa, não passa disso, não somos, de facto, essas asneiras na nossa equipa, não. A final, continua a correr. A emoção está ao rubro. Os golos entram nas balizas para Gáldio de uns e tristeza de outros. Eu vim porque, na minha provecta idade, eu ainda partilho uma partida de futebol com muitos dos que jogaram pelo Porto esta tarde. Portanto, vim aqui acompanhar os meus companheiros de futebol à quarta-feira e depois acabei por ficar para a noite. Este é o quarto ano em que ficamos em quarto lugar. Parece que alambazámos esse lugar e não saímos de lá. Este ano ainda damos um bocadinho de luta nas meias finais, mas pronto, não conseguimos. Também somos só sete que jogamos, oito, às vezes. É difícil também para a rotatividade da equipa. São cinco jogos em dois, três dias, portanto, também nos pesa um bocadinho depois nas pernas, mas pronto, o convívio é o que importa mais. O objetivo deste campeonato é convívio, o divertimento e também a competição e o gostar do desporto. Eu acho que isto é que é bonito, é ver uma claca apoiar as sucesses todas. Está a jogar Vila Real e Braga, mas também apoiaram Viana, apoiaram Viseu, apoiaram Porto, todas as sucesses que participaram. Isto é bonito, isto é muito bonito, mas eu acho que além deste encontro de espadas, serve também este torneio para este encontro entre as pessoas. Estão aqui pessoas que vieram muito longe, só para ver esta final. Eu acho que isto também é importante, reunir, congregar os leigos à volta dos seus espados e também para os leigos perceberem que o padre não é só aquele homem que celebra a missa. O jogo acabou. O vencedor decidiu-se através das grandes penalidades. A sorte, o engenho e a sabedoria são decisivas neste momento. Um pouco de sorte. Estamos ali, tentamos adivinhar os lados, não há maneira de o estudar, não temos campeonato, não temos nada, mas vamos, vamos contando bem com a sorte e se há com alguma ajuda também divina, se calhar. Faltou um bocadinho de felicidade, acho que estivemos bem, na questão agora dos penaltis é sempre uma sorte e faltou-nos aquela pequena estrela, mas acho que foi um jogo muito bom, se houvesse duas taças se calhar poderia ficar uma para cada um, mas só podia haver um vencedor, mas acho que acima de tudo correu bem e a nós apenas faltou-nos um bocadinho de sorte, nada mais. O espírito do grupo vai se fortalecendo todos os anos, naturalmente, claro que nós já nos vamos conhecendo, as equipas são poucas, nós vamos conhecendo mais ou menos jogadores, alguns jogadores novos, mas no fundo nós vamos percebendo como é que vão funcionar e como vão funcionar. Este convívio faz com que nós realmente nos possamos conhecer, manter alguma amizade, o que depois isto espelha-se um bocadinho quando por vezes vamos a uma celebração a Fátima, ou seja, já não há aqui desconhecidos, já há realmente conhecido e acho que isso é o que traz de mais beleza este encontro que nós vamos organizando. A Diocese de Vila Real ganhou a última edição do Cleric's Cup, um torneio de futsal entre padres que se disputou em Braga. Depois do jogo veio a consagração. A alegria da festa dos vencedores a Diocese de Vila Real vencedora desta edição. Há muita, digamos, rivalidade entre as equipas em competição. Há cartões vermelhos, há cartões amarelos também. Também, também, também. Nesta edição não houve cartões vermelhos, não houve cartões vermelhos, já foi muito bom, muito bom. Há alguma rivalidade, há sempre. Saudável, diga. Uma rivalidade saudável, que fica no campo e não passa daí. E naqueles momentos mais quentes de uma disputa de um lance, há sempre essa rivalidade. Mas, mais do que a rivalidade, aquilo que se procura transmitir ao espírito de fraternidade. Porque acaba o jogo e todos estamos em convívio fraterno os vencidos dão os parabéns aos vencedores, os vencedores dão também os parabéns aos vencidos pela luta, pela convivência, pela disputa em si. É uma forma também de mostrar um padre diferente, digamos, alguém que valoriza o desporto, um estilo saudável de vida, não é? É uma forma também e uma linguagem para chegar mais longe. chegar sobretudo aos jovens, aos jovens, não é? Porque muitas vezes tem-se a ideia de um padre que não sai da igreja, um padre distante e com esta participação, com este campeonato nacional, mostra-se um padre mais próximo, que tem gostos iguais aos tantos jovens, que gosta de se divertir também e sobretudo uma coisa que é muito importante, que o desporto ajuda-nos a manter a mente limpa. A famosa frase corpore sano, mens sana em corpore sano, que é o desporto que nos leva a libertar também a alma e ao mesmo tempo esse encontro com o próprio Deus, ter uma mente mais liberta. O padre Gonçalo Fernandes é sacerdote vicentino e tem uma equipa um bocadinho mista com sacerdotes da Arquidiocese de Évora e de Porto Alegre acaba por ser uma forma assim menos ortodoxa de participar no campeonato. Sim, sim, isso é, mas até aí mostra também este espírito fraterno que comecei por referir de início e que repito agora também, não é? Porque nós, como padres vicentinos, a praticar mesmo o futebol já somos poucos, não é? Mas ao mesmo tempo abrimos este espírito. A Diocese de Évora também estávamos reduzidos a poucos, então juntámonos. Porto Alegre tinha só um elemento a participar, juntou-se a nós também, não é? e aí o nome da equipa é Vicentinos e Alentejanos, não é? Vicentinos e Alentejanos e que mostra este espírito também de missão que nos une e este espírito de comunhão na própria equipa e que se estende depois às outras equipas também, não é? Já me disse que não havia tempo para treinar, não é? Pois, não há tempo para treinar, não é? É difícil, é difícil. os outros anos ainda procurámos ter um, dois dias de encontro para treinarmos, para estarmos juntos, delinearmos a tática, este ano concretamente a tática foi o primeiro jogo, não é? Primeiro jogo, isto porque cada um de nós está em sítios muito distantes dos outros, mesmo por esse espírito de missão, não é? e quando nos encontramos é mesmo para participar a jogar e nesse espírito aberto também. E já há frutos porque pelas reações e pelas conversas que têm com os elementos de outras equipas, de outras dioceses, isto já se nota uma maior aproximação aos jovens, envolvê-los também na paróquia, no desporto, na dinâmica de igreja, acaba por ser uma porta de entrada. Uma porta grande de entrada, de grande de entrada porque nós sabemos que o desporto é um dos elementos que os jovens se sentem atraídos, não é? E numa paróquia um padre que pratica desporto, que organiza até o campeonato, o dado, a paróquia, a nível de catequese, de grupos, pequenos grupos, isso torna a igreja próxima dos jovens e os jovens também se aproximam. E ao aproximar-se da igreja, aproximam-se do padre, aproximam-se também de Cristo e Cristo no sentido de chamamento e vocacional também. Para o ano é no Porto? Sim, para o ano está delineado que é no Porto. Só se alguma coisa acontecer e levar a que seja alterada a organização, mas está decidido que é o Porto organizar. E Vicentino e Lentes Anos? Participam. Presentes, presentes. Muito bem, padre Gonçalo Fernandes, muito obrigado por ter estado aqui e nos ter revelado ao fim e ao cabo este campeonato que na verdade é muito mais do que isso. Sim, sim, sim. Estou bem. E estende-se a mais que estende-se aos momentos que também tem de missão e de encontro com atividades concretas. O ano passado foi ajudar o projeto Renascer para a Esperança, este ano foi ajudar uma missão em Moçambique com equipamentos desportivos. Há uma dimensão também de solidariedade por trás deste encontro. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Mais logo, não esqueça a edição rádio do programa Eclésia. Espera por si na Antena 1 pelas 22h45. Boa tarde, umas boas férias, se for esse o caso.